Fala galera, bem-vindos de volta. Hoje a partida é um pouco diferente, se chama Search and Destroy. Um time tem que colocar a bomba em um lugar e defender outro território, e o outro tem que achar a bomba e desarmar. Eu vou pedir também pra vocês clicarem no sininho que tá embaixo do nome do canal e ativarem a caixinha que vai aparecer em seguida. Dessa maneira, toda vez que eu postar coisa no canal, vocês já vão receber uma notificação. E espero que vocês curtam o jogo. Por baixo, o cara vem aqui nessas casinhas aqui. Eu não sei o que é ver, tá? Isso, você tem certeza, gente? Acho que a gente vai achar a gente de frente já. Que intenção é essa? Que intenção é essa? Cadê? Ó, tá vendo um caixinha aqui. Tá juiz. Correio! Search and Destroy. Que entrada da porra! Onde, onde? Morreu, hein? Passa aqui então, o escudo. Passa aqui, que aqui tem a madeira do seu gênero. Dá pra ver ele com o escudo. E assim, vem aqui dentro dessa casa aqui, ó. Eu tô carabinando. Só tem a madeira aqui. Não dá pra passar devido aí. 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 Matei! Tô voando! Aqui tô livre. O Bruno tem contato reto. Na Kombi e na casa. Na Kombi e na casa. Mata o pau. Eu matei porque tava reto nosso aqui. Vou passar. Pera, pera. Pera, pera. Mas como... Pera. Não dá pra passar. Pera, pera. CQB, cuidado! Obrigado! Eu vou passar nessa casa aqui Vamos estudar nessa porra? Vamos! Tô vendo alguém no segundo andar em cima da Kombi O que tem a tên que vai lá? Vai, vai! Não me lembra Caraca, Tô! Corre! Lúcio, você não faz pressão eu vou para a Kombi? Eu vou pegar de frente Tá Vai E por essa semana é isso galera Espero que vocês tenham curtido o jogo Se tiver alguma sugestão, algum modo de jogo Que você acha que vai ficar legal Escreve aí embaixo que eu vou colocar no canal E até semana que vem, abraço Nossa, todo mundo lá em cima Tá todo mundo lá em cima Tá todo mundo lá em cima